começando aqui a colocar o tubulação 50 que vai descer da caixa acabei mais fundo aqui para dar nível né com a saída de lá que a gente vai descer nesse sentido aqui vai dar uma pressão um pouco só a instalação aqui da água deixamos aqui torneira no G com válvula de espera curva longa para quebrar a pressão aqui vai sentir que vai irrigação e aqui vou deixar essa pontinha com capa para quando a gente construir que vai ser mais ou menos aqui nós já vamos pegar água daqui também para casa então já vai ficar assim já estava alinhando aqui o pano o céu está azul meu povo o sol está rachando previsão de frio de final de semana vamos ver né eu cavei aqui mais raso e mais fundo para dar uma paruninha de lá vou deixar para tampar depois para ver se de repente tem algum vazamento alguma coisa então vou só colocar os pontos a gente vai descer para cá o pomar lá embaixo vai descer no sentido daquela árvore ali assim vou colocar uma torneira lá também lá o total deu 624 32 metros de canto de 50 dá uma pressãozinha para baixo vou arregaçar meu irmão é as valetas mais fundas que a gente já acabou aqui na chácara Deus me lhe ouro mas vamos lá quem está na chuva para se molhar né finalizar o vídeo aqui para não ficar muito comprido fiquem com Deus pessoal falou e aí pessoalzinho começando aqui era 6 e meia mais ou menos agora é 11 e 20 aham ó dá uma volta não está fácil duro demais até que para cá parece que deu uma melhorada não ah o novo também né a naçãozinha aqui pessoal um pouquinho mais profunda porque aqui vai passar o carro caixa d'água que já tem água aoa e aí já cavou bastante ó Esse quadrante todo aqui é fazendeiro não é fácil mas estamos aqui na barriga pedindo força para Deus aí e vai chegar uma hora que a gente vai só ficar de boa descansando mas vai demorar aqui a gente desviou da do lugar que a gente vai fazer uma construção usando o canubrô aqui para dar uma pressão boa para baixo no nosso sistema de irrigação e eu só vou sair daqui hoje depois que a gente ligar um chuveiro que eu vou ligar aqui enquanto não ligar o chuveiro eu não vou sair eu vou tomar um banho e vou embora fresquinho aí sim hein primeiro banho aqui na chave no chuveiro olha eu vou continuar aqui aqui está mais macio agora a liberação da pedra é pura chega a estar fofa a terra olha aqui nem faz barulho agora aqui olha lá também vai embora lá vamos dar seguimento aqui quase finalizando aí a patroa também ajuda ó ajuda a tirar a terra das valetas já dei umas batidas aqui já na picareta mas é muito pesado hein deixa eu ver aqui detona 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 é isso aí bora que bora lá ó ficou um pouquinho cara essa tubulação aqui mas vai ficar bom a gente vai fazer uma vez só né ó ó ó ó ó boa tarde pessoal sexta-feira uma hora da tarde agora a gente vai fazer a testagem aqui vai soltar a água para ver se deu tudo certo se o mar está ali está escutando ventinho no cano e aí o 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